Eu não vou falar bem, de mim há inveja, eu tô dentro do carro Não sei por que me vou consaltar, chorando, carente, florando, querendo voltar Eu não me creio com ninguém, te esperando, confio e te mais Fica verde, então eu quero reanhar Mais uma vez, eu tô bem forte com você Mais uma vez, meu coração, meu bebê E a vida é sua, e tô aqui jogando, meu amor E deixe essa praga, eu não quero te lembrar Já foi da minha frente, por aqui estar E ainda me amava, amor E não é minha hora, eu me queria Você era uma boa, eu sou minha E hoje eu sou meu, hoje eu sou meu Hoje eu sou, sou passado pra você E aí E aí